O homicídio foi registrado aqui na rua Luiz Braga, no bairro Croatá, em Pacajus. A gente já observa a movimentação da população aqui no local. A polícia militar que já se encontra resguardando o local de crime. A guarda municipal também colaborando com o trabalho. E a vítima foi identificada como José Márcio da Silva Moreira, de 36 anos. Ele que era conhecido como Sapão. Você vai acompanhando nas imagens o desespero da mãe da vítima. Não é para menos a perda de um ente querido de forma cruel. Aqui no local, ninguém sabe informar nada sobre a morte do José Márcio. A gente observa aqui uma rua tranquila. No momento, muitas pessoas, devido ao acontecido, as pessoas acabam chegando aqui no local. Mas o que a gente pode observar aqui é uma rua tranquila. Início de tarde e a polícia registra esse homicídio. Outras informações que chegam até a nossa equipe, através da guarda municipal e da polícia militar, FTA Motos, é que a vítima, que era conhecida como Sapão, já respondia a dois artigos, o 121 e o 147. São informações passadas pela guarda municipal e pela polícia militar que se encontra no local. Você vai acompanhando, repito, o desespero da família do José Márcio da Silva, de 36 anos de idade. A população que se reserva a falar, mais no momento, vai falando que ele morava aqui mesmo, nas proximidades. Inclusive a família já se encontra aqui. Muitas pessoas chorando, em desespero, inclusive a mãe. As informações que a gente colhe no local, através da polícia e também das pessoas que aqui se encontram, são poucas, prevalece a lei do silêncio e a vítima era bastante conhecida aqui no bairro, na cidade. Ele que trabalhava como mecânico, tinha uma profissão. Inclusive, que a gente escuta aqui as pessoas comentar, é que ele prestava serviço para uma empresa aqui mesmo do bairro. Vítima, repito, que foi identificada como José Márcio da Silva Medeiros, de 36 anos de idade. Nesse momento, o Rabecão chegando aqui no local. Há uma outra informação que foi passada através do SAMU, que esteve no local e constatou o óbito da vítima, é que a princípio, apenas um tiro foi observado no corpo do José Márcio. Inclusive, um tiro na cabeça.